E aí meus senhores, bom dia a todos vocês. Estamos no cargo de mais uma feira na semana, feira do Canapia na Goa. Aqui nós vamos até pra aturar, pra gelar. O vídeo vai ser legal, vai ser bom, vai ser uma entrevista com dois caboclos que derrotam pra sua terra. Aqui é só caboclos que derrotam pra sua terra. E aí em São Paulo as coisas estão muito boas e o pessoal tá voltando de roda. Eu já voltei, tem mais dois caboclos aqui que derrotou também. Eu vou mostrar pra você aqui no vídeo. Gostando do vídeo comenta, compartilha, se inscreva aí no canal. Maíros Pernambucanos. Um abraço aí a todos vocês. Um abraço aí para os seguidores meus aí de Fultal, né? Um abraço. São Paulo, um abraço. É aqui assim ó. Feira do Canapia. Tá movimentada. Aí ó. 360 graus ó. Aqui é um soledinho que eu estou aqui vendendo. Tem de dois reais, tem de três. Três de um cascão, dois de um copo. Algodão doce, tá de dois reais agora o algodão, né? Lá na frente tem o caldo do Mocotó. De dois e três e tem a dose de pinga que é um real. Mané Botinha tá aqui sentado. Tem seu isqueiro aí a um real e cinquenta troca. E dois e cinquenta pra vender, vô. Aqui na feira do Canapia. E vamos pra entrevista menina. Ó, ó os meninos aí ó. Eita menina. É, os dois irmão aí. Um bom dia pra vocês dois. Bom dia. É, vamos fazer aqui uma belas, uma belíssima entrevista agora. Os caras dos Godóis. Olha, esses homens aqui vieram de volta pra minha terra, né? Eita velho. Ficou careca depois de São Paulo. Caiu os cabelos em São Paulo. Olha, caiu os cabelos. Quantos anos são para 17 anos? 17 anos. Ó o outro também ficou careca não? 10 anos. Não ficou não. Deu pra cair no risco. Não deu pra cair o cabelo não. Mas não caiu o cabelo porque ele ficou 10 anos. 10 anos. O outro ficou mais, caiu. Caiu o cabelo. E galera, esse daqui é o é o Vagre de Godóis, né? Vagre de Godóis. E esse aqui é o Walter. É o Walter Godóis. Tem um canal no YouTube também. Canal no YouTube lá. Qual o seu nome? É Walter R13. Pronto, é lutando no boxe, é? É tudo. É tudo, né? É Aventura. Aventura. E aqui nós tem aqui um cabelo aqui. Um dentinho aqui ó. Um dentinho chegou aqui. É, é. Mas tudo aí ó. Tempeiro. Agora os homens moraram muitos anos em São Paulo e hoje estão aqui na sua cidade de Itaíba e logo logo aí com seu empreendimento aí na rua Águas Belas, né, com um mercadão e quando eles estão organizando, qualquer dia eu vou filmar no jeito que está e depois filmar o atual o pessoal ir acompanhando aí no canal é uma coisa que pensar em fazer uma feira mas é só pegar no canal e vai estar por lá para fazer a propaganda do mercado aqui dos condóis aqui do Wagner e do Val, Val, tá aqui e você não tem nenhum canal no Youtube? Eu não, 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 só ele, o Aventureiro Vamos botar paixão lá, tudo certo O que você tem dentro de São Paulo hoje aqui, rapaz? São Paulo hoje está meio difícil, tá? Está difícil a luta lá hoje, está difícil, mas eu agradeço, primeiramente a Deus e segundo, lá, o que eu tenho hoje, meus irmãos, ajuda a gente em família nós estamos conseguindo alguma coisa aqui, foi através de lá Através de lá, né? É, mas como agora apareceu a oportunidade de botar um comércio, né? Isso, então pegar mais experiência, saber como é que é uma vida de comércio É Tem que estudar primeiro de São Paulo, São Paulo é um livro aberto, ele ensina de tudo lá do mal, lá do mal E cair para dentro, confiar em Deus, Deus tudo na frente e vai dar tudo certo, não fica a Deus Não dá, acaba só pensar positivo, né? Amém, só pensar positivo Acaba pensar positivo Pegar com Deus Pegar com Deus e dá tudo certo Acaba não tentar e não colocar para frente, como é que vai saber? Para pensar não vai não Não vai Como é que eu vou saber se eu vou dar uma dose de pitún se eu não botar na mesa ali? Se você não tentar, né? É? Tem que tentar para ver se está bem Botei duas, botei a pitún e já vim de duas doses Sim Vai E você não bota? Você ia vender, né? Eu ia vender É Aí se cavou, vieram aqui na feira do Carapita, encontrou meu santo, Pernambucano aqui Na feira É encomendado É bom, hein? É cinco reais Eu também recomendo Ah, é? É caceteiro mesmo Caceteiro Estamos na feira de Canapi, Negras e Tupanatilha com esse carro daí Agora o sorvete e o isqueiro está na feira de Negras, Canapi, Manari e Itaíba, viu? Apoi isso aí, minha galera Fiquem todos com Deus, um abraço Gostando do vídeo, compartilha e comenta aqui Que esse carro vai virar de São Paulo Volta para gerar Volta para gerar Apoi 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 Esse aqui foi o primeiro vídeo de muitos que vai vir pela frente, viu? Deus quiser É Amém E o que você tem a dizer, Wagner Godoy? Eu agora nada O Wagner Godoy não tem a dizer nada Amor, rapaz Eita Olha a cara dele Vixe de manhã Ele está ali, ó Feira do Canapi, Caba do Queijo Dê um alô para a galera Eita Eu trabalho aqui para você, rapaz Está trabalhando? Ei, troca aí, troca aí Eu não Eu não Eu amo a minha filha, saúde Ele não gosta de aventureiro, não A porra é levou a agulha aí Eita E aqui assim, a mão na cebola aí, ó Eita Bota pegada aí, ó Embaixo é para não acabar os porros em casa É mesmo, né? É mesmo Limpinho, olha Está cem reais o quilo aqui, né? Cem reais Vem para o bolo Coisa boa Feira do Bandari, ó Feira do Canapi, ó Um cardinho de Mocatóia aqui, mas não Aqui com nós, ó Coisa boa Vem para cá Tem de dois, tem de três Quer um cardinho, pai? Então fica todos com Deus aí, valeu? Valeu